Olá, meu nome é Enxê, este é o Observatório do E-Commerce Brasil. Nosso convidado de hoje é o Tomás Trojan, Vice-Presidente de Planejamento da Holding DBG. Hoje vamos falar sobre Marketing Online, Planejamento, algumas ferramentas e como mensurar resultados para alavancar as vendas dos lojistas. Tomás, obrigado pela sua presença hoje. Acredito que a gente vai ter uma ótima conversa sobre como ajudar os lojistas a aumentar as suas vendas. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês aqui do E-Commerce Brasil. Espero que a gente tenha um bom papo. Tomás, muitas das pessoas que estão assistindo a gente agora são lojistas que acabaram de entrar no mercado. Qual que é o primeiro passo depois de colocar uma loja no ar? Bom, a pessoa colocou uma loja no ar, ela quer começar a vender. Então, para vender, eu vou ter que necessariamente estar investindo em Marketing Digital. No Marketing Digital, a gente tem iniciativas que têm o objetivo mais focado em Branding e nós temos iniciativas que têm o objetivo mais focado em Performance. Branding, conceitualmente, quer dizer fixar a marca desse varejista e fazer com que as pessoas lembrem-se dessa marca, do seu posicionamento, do seu slogan e tudo mais. Iniciativas de Performance, elas têm o objetivo de gerar vendas diretas através de alguns canais. Então, falando em mídias de performance, as principais são os resultados de busca, tanto os links patrocinados quanto os resultados orgânicos, que são beneficiados através do SEO, de um projeto de SEO. Temos também o e-mail marketing, temos também os comparadores de preço. Social media marketing, eu diria que é uma iniciativa essencial hoje em dia. Apesar de não ser uma iniciativa que tenha como objetivo gerar vendas diretas, ele é uma iniciativa de Branding e que, de certa forma, vai estar gerando assistências para que outros canais, outros meios, gerem vendas também. Com o passar do tempo, o varejista também vai começar a ter vendas pelo tráfego direto, ou seja, as pessoas já vão ter tido uma experiência de compra na loja dele, já vão conhecer a marca, já vão conhecer o site, então elas vão passar a acessar o site dele diretamente, digitando www.nomedaloja.com.br, entrando no site e efetuando algum tipo de transação. Também temos mídia display, tanto em portais quanto, por exemplo, numa rede de display do Google AdWords, que geralmente tem um objetivo muito mais focado em Branding do que em Performance. E são também essenciais para que a gente gere um certo relacionamento com o cliente, gere fixação de marca, e a gente consiga sobreviver e alavancar os nossos negócios no médio e longo prazo. Agora, para um pequeno lojista, ele tem que pensar, na verdade, nos dois formatos, tanto o Branding quanto o Performance, e como você acha que dá para distribuir uma verba, obviamente, sempre limitada de início? É, com certeza. O pequeno varejista, ele acaba precisando se preocupar muito mais em Branding do que o grande. O grande, geralmente, já tem uma marca conhecida no mercado, muitas vezes já tem investimentos em marketing até offline, então isso acaba sendo um grande diferencial para o grande varejista. O pequeno varejista, ele precisa vender, e ele precisa vender, digamos assim, rápido, para que ele consiga pagar os seus investimentos, pagar a sua operação e tudo mais. Só que se ele só investir em Performance, dificilmente ele vai ter um bom retorno. Então, necessariamente, ele vai ter que investir também em Branding. Só que se ele só investir em Branding, ele não vai conseguir pagar a conta no final do mês. Certamente, ele vai precisar investir nos dois, e é complicado falar em quantos por cento em Branding e quantos por cento em Performance. Vai depender do nicho de mercado que ele está, vai depender se a marca dele já é conhecida no mercado ou não, vai depender da margem que ele tem, do quanto ele pode abrir mão dessa margem para crescer. Mas, assim, dando uma estimativa, acredito, em torno de 20% a 30% em Branding e o resto em Performance. Então, na verdade, assim, as duas ferramentas, elas são utilizadas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando de 20% e 80%, ele está correndo paralelamente o Branding, para reforçar a marca e a Performance para efetivamente alavancar as vendas. Um não ocorre antes atrelado ao outro. Perfeito, essa é a ideia. Na verdade, a Performance tem como objetivo a venda direta e o Branding tem como objetivo alavancar a venda da Performance. Então, a gente não pode simplesmente olhar friamente, ah, quanto de ROI que eu estou tendo nas minhas iniciativas de Branding, quanto de ROI que eu estou tendo nas minhas iniciativas de Performance. O ROI na Performance vai ser sempre muito maior. Agora, será que esse ROI na Performance seria tão grande se eu simplesmente zerasse nos investimentos do Branding? Provavelmente não. E assim, para quem não tem experiência, como conseguir atingir esse mix? Imagina assim, que não tem histórico. Então, não consigo saber exatamente, mesmo independente dessa questão da distribuição, mas poder decidir qual que é o volume de investimentos, o volume de publicidade a ser feita. Como que alguém pode conseguir tomar uma decisão dessas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que decidir qual o ROI que eu posso atingir. Quanto maior for o ROI que eu vou precisar atingir, eu vou ter que, digamos assim, podar uma série de investimentos, até de Performance, que me trazem um ROI menor. E, digamos assim, não podendo atingir um ROI baixo, eu vou perder muito volume. Então, existe esse trade-off entre volume e ROI. Quanto maior o ROI que eu precisar, menor vai ser o volume que eu vou conseguir atingir. Agora, se a minha margem for boa, se eu tiver uma operação enxuta e eu conseguir pagar todas as minhas contas e crescer com um ROI relativamente mais baixo, eu vou conseguir ganhar volume, ganhar mercado de uma forma mais rápida. Então, vou conseguir também investir um pouquinho mais em Branding do que em Performance. Vou conseguir até investir em campanhas de Performance um pouquinho mais genéricas, que vão me trazer um ROI um pouquinho mais baixo, mas um alto volume de vendas. Então, a primeira coisa que eu diria é, defina qual ROI que você quer atingir, que você precisa atingir para pagar todas as suas contas e fazer com que a sua beleza cresça. Acho que é importante detalhar um pouquinho mais, explicar um pouquinho mais o que é o ROI. Como funciona o cálculo disso? Qual é o conceito por trás disso? Bom, na verdade, o cálculo é muito simples. É, na verdade, o volume de vendas dividido pelo investimento. Ou seja, se eu estou falando de um ROI 7, significa que eu estou vendendo 7 reais para cada 1 real que eu estou investindo. Se eu estou falando de um ROI 10, 10 reais em vendas para cada 1 real investido. Tem gente que faz a conta inversa. Então, por exemplo, um ROI de 10, significa também 10% da minha receita em investimentos em Marketing. Isso vai depender da margem. Quanto maior for a margem do varejista, menor o ROI que ele vai poder trabalhar. É interessante. Então, na verdade, sempre ele tem que estar, independente das ferramentas existentes, tem que estar bem alinhado com o próprio negócio do logista. O setor, quais são as características da empresa e qual é a margem que ele atinge, de fato. Certamente. Até tem grandes varejistas que trabalham, por exemplo, com diferentes departamentos e categorias. O que está acontecendo muito aqui no país, os varejistas estão vendendo de tudo. Então, por exemplo, uma margem de linha branca é muito menor da margem de móveis, por exemplo. Então, certamente, as minhas iniciativas focadas na venda de móveis vão ter estratégias diferentes das minhas iniciativas focadas na venda de linha branca. Então, eu vou precisar, na verdade, analisar o meu ROI sobre a minha margem e não simplesmente sobre a minha receita. Por exemplo, quanto maior for a minha margem, menor o ROI que eu posso atingir, maior o volume que eu posso estar alcançando. Agora, fala um pouquinho, então, da questão das ferramentas existentes para marketing de performance online. Quais são elas e quais são os tipos de ROI que cada um pode alcançar? Qual que é o melhor momento para a adoção de cada uma delas? Falando de marketing de performance, a gente tem, basicamente, hoje, três iniciativas que a gente pode fazer. de marketing de performance, que seria links patrocinados, aí a gente tem, principalmente, no Google AdWords, SEO, que beneficiaria, digamos assim, o resultado orgânico das buscas. Nas buscas, a gente tem tanto resultado patrocinado quanto orgânico. O link patrocinado, logicamente, tem a ver com o resultado patrocinado. E o SEO beneficiaria o ranqueamento do site e a geração de receita através do resultado orgânico. E temos também os comparadores de preço, que são muito populares aqui no Brasil, digamos assim, e os varejistas investem bastante lá também. Então, assim, só para entender, SEO é quando o usuário entra no Google, faz a busca e ele aparece o resultado dentro do corpo da página. Exatamente. Na parte mais esquerda, um pouquinho abaixo, ele é o resultado orgânico. Na verdade, à direita, nós temos os links patrocinados e, às vezes, no topo, também a gente tem ali até três resultados de links patrocinados também. Então, aquele resultado, o fato de aparecer em primeiro, segundo ou em último lugar, ele tem a ver também com o esforço que o logista pode fazer. Com certeza. Tá, explica um pouquinho como que pode ser a mecânica de fazer. Ele tem que... Quais são as ações que ele tem que tomar para conseguir atingir um bom resultado nisso? Bom, falando do resultado orgânico, a gente vai ter que fazer um projeto de SEO. Esse projeto de SEO vai ter que ser feito tanto por uma agência, quanto por uma equipe interna que o barajista vai montar. Vai depender do quão grande ele é e o quão grande essa equipe ele pode estar conseguindo alocar internamente. Então, voltando um pouquinho, o Google tem bilhões de páginas indexadas e dessas bilhões de páginas indexadas, milhares, talvez milhões de páginas, tem um conteúdo muito semelhante com o do varejo hoje no país. Por exemplo, pensa quantas páginas a gente tem de quantos varejistas que vendem linha marrom, TV, som e vídeo, principalmente. Então, é muita gente concorrendo pela mesma palavra-chave. Nós temos todos os varejistas, nós temos ainda comparadores de preço, que muitas vezes aparecem lá. Então, o Google precisa, através de critérios, dizer qual dessas páginas é a mais relevante possível para aquela palavra-chave. Porque na visão do Google, quanto mais relevante vai ser a minha entrega para o usuário que está buscando, maior a chance de esse usuário voltar depois e efetuar novas buscas. Então, a nossa missão é estar, no caso do SEO, é convencer o Google que a minha página é a mais relevante possível para aquela palavra-chave. E como é que eu faço isso? O projeto de SEO hoje tem três pilares. Ele tem o pilar de tecnologia, tem o pilar de conteúdo e o pilar de popularidade. O pilar de tecnologia, ele tem a missão de fazer com que o Google, assim, resumindo, entre no site e consiga indexar propriamente todas as páginas desse site. Ou seja, ele consiga navegar por esse site, consiga entender o que está dentro de todas as páginas e consiga indexar no seu banco de dados todas as páginas. O pilar de conteúdo, ele tem o objetivo de estar escrevendo um bom, de estar entregando um bom conteúdo para o usuário final que está acessando essa página. Então, qual o conteúdo que vai estar na minha home, qual o conteúdo que vai estar na minha página de departamento, qual o conteúdo que vai estar na minha página de categoria, na página de produto. Então, eu tenho que estar entregando o conteúdo melhor e mais conciso para o usuário e que faça um certo sentido hierárquico. Por exemplo, no departamento de som e vídeo, eu tenho conteúdo relacionado um pouquinho mais amplo, na categoria de TV eu tenho já um conteúdo focado em TV e na categoria de produto TV, LCD, XYZ, eu tenho conteúdo focado para aquele produto. só que hoje, no país, o grande diferencial, falando em SEO, é popularidade. Por quê? Porque a maioria das lojas tem um site tecnicamente bom, tem o conteúdo também de regular para bom, só que o grande diferencial, eu vou conseguir me diferenciar perante os meus concorrentes se eu tiver uma boa popularidade. Como é que o Google identifica popularidade? pela quantidade e pela qualidade dos links que estão sendo apontados para uma página. Principalmente qualidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma página e estou apontando para a sua página, o Google vai entender que o Tomás está indicando a página do IN. Se o Tomás for uma página relevante, ele vai estar passando popularidade para a página do IN. A chance da página do IN se ranquear para alguma palavra-chave que faça parte do conteúdo dele passa a ser muito maior. E não adianta, por exemplo, eu hoje simplesmente criar 100 blogs e pegar esses 100 blogs e apontar um link para a minha página. Não vai adiantar absolutamente nada porque esses 100 blogs não vão ter popularidade nenhuma, não vão ter reputação nenhuma, não vão conseguir passar essa popularidade adiante. Também tem muito a ver com qual o contexto desse link que está sendo apontado para o meu site. Digamos que eu queira posicionar para a palavra TVLED. Uma coisa vai ser eu conseguir um link num site de culinária, por exemplo, um site que só fale de receitas e aí no meio desse conteúdo que fala sobre culinária, receitas, enfim, eu tenho um link apontando para a minha página de TVLED. O Google vai pensar, como assim? Esse conteúdo aqui não tem nada a ver com o conteúdo dessa página que ele está apontando. Agora, se eu conseguir um link através de uma parceria, algum tipo de iniciativa que eu faça com um blog que faça reviews de TVs. E aí esse blog, todas as TVs que tem no mercado, ele faz um review, ele testa, ele fala quais são os principais features e no meio desse conteúdo, ele cite uma TV modelo X e aponte esse link para a minha página que fala do mesmo modelo que ele falou no blog. Esse link vai ter uma relevância muito maior aos olhos do Google. Então, o projeto de SEO hoje, ele tem que ficar muito voltado para angariar bons links que apontam no meu site. Principalmente bons links e não muitos links. Claro, o volume também é importante, mas entre volume e qualidade, eu fico certamente com qualidade. Claro. Essa é a questão do foco no resultado orgânico. E a questão dos AdWords, que são as publicidades pagas dentro do Google? Perfeito. Toda vez que é feito uma busca, o AdWords, ele faz quase que um leilão instantâneo. Na verdade, não é quase, é um leilão instantâneo. E esse leilão, ele leva em consideração dois indicadores. O primeiro indicador é o CPC máximo, que eu estou disposto a pagar por uma determinada palavra-chave. E o Quality Score dessa minha palavra-chave, naquele contexto que está sendo buscado. Então, basicamente, quanto maior for o meu Quality Score, menos eu vou ter que pagar para alguma palavra-chave para estar aparecendo na mesma posição. Ou eu posso pagar a mesma coisa para aparecer em uma posição maior. Porque a fórmula é simplesmente um vezes o outro. Então, o meu esforço vai ter que ser, além de estar buscando palavras que são relevantes para o meu negócio, eu estar aumentando o meu Quality Score. E o Quality Score, ele tem relação direta com o meu CTR. Ou seja, quanto maior o CTR tiver a minha palavra, meus anúncios, meus grupos, minhas campanhas, maior vai ser o meu Quality Score. Tem a ver com a relação entre a palavra-chave que está sendo digitada e o que está sendo digitado no anúncio. Por exemplo, se a palavra-chave é TV de LED, eu tenho que mostrar para o usuário um anúncio de TV de LED. Se a palavra-chave é TV de LED 55 polegadas, eu tenho que mostrar o anúncio relevante é TV LED 55 polegadas. E tem a ver também com a página de destino que está sendo trabalhada nessa campanha. Se a palavra é TV de LED 55 polegadas, eu tenho que levar o usuário para uma página que fale de TV de LED 55 polegadas. E também essa página tem que abrir rápido, não tem que ter nenhum tipo de pop-up ou redirecionamento, ou redirecionamento, coisas do tipo que isso vai também prejudicar o meu índice de qualidade, o meu Quality Score. E como que isso se compara às ferramentas de busca, a comparação, desculpa, a comparação de preços, aos mecanismos de comparação de preços? Mecanismo de busca versus comparadores? Na verdade, no mecanismo de busca, a gente está competindo com todo mundo, com varejistas e com não varejistas. Por exemplo, a palavra TV de LED, eu estou competindo com os varejistas, meus concorrentes, eu estou competindo com os comparadores de preços, que também aparecem, eu estou competindo com blogs de conteúdos relevantes a essa palavra-chave, e nos comparadores de preços, eu estou competindo só com os varejistas. E a pessoa que está num comparador de preços, ela geralmente está numa fase de compra mais avançada. Se ela está pesquisando o preço de um produto X, ela está muito próxima de comprar esse produto online, ou então de simplesmente ver os preços e até uma loja comprar esse produto. Só que eu estou competindo com todo mundo, com todos os meus concorrentes que também vendem aquele produto, eu vou estar competindo. Então, o que vai ser decisivo nesse canal, vai ser a minha marca, se a minha marca é conhecida, se as pessoas confiam na minha marca, se eu tenho problemas de entrega ou não, e o meu preço. Logicamente, se eu estou comparando o preço, eu tendo a comprar naquela loja que tem um preço menor. Mas, não em qualquer loja. Então, tem que ser uma relação entre confiança que eu tenho com uma marca e o preço que eu estou vendendo. Mas, para uma loja que tem foco menos em preço, e mais em uma qualidade de serviço, ele consegue também competir dentro de um mecanismo de comparação de preços? Conseguir consegue, mas certamente o ROI dele vai estar sendo muito menor. Ele vai estar conseguindo um volume de vendas menor do que aquele varejista que tem uma marca boa e que tem um preço melhor do que o dele. Tomás, para encerrar a nossa conversa, você quer deixar alguma consideração, alguma dica final? Eu posso citar um case nosso? Claro. Bom, tem um dos nossos clientes, os nossos principais clientes, as lojas Colombo, lá do sul, principalmente. E, na Colombo, a gente atende eles via nossa agência New Blue, e é um cliente nosso full service. Então, na Colombo, basicamente, a gente trabalha em todas as iniciativas de marketing digital. E a gente consegue ver de uma forma muito clara como que um resultado impacta no outro. Ou seja, como que a minha mídia em portal vai impactar no meu resultado de links patrocinados, que vai impactar no meu resultado depois de tráfego direto, e como que social media também trabalha com tudo isso. Então, fica muito claro para nós quando, por exemplo, eu tenho um produto de alta performance no link patrocinado. Se depois eu for mandar um e-mail marketing desse produto, se eu for twittar esse produto, colocar esse produto em uma vitrine do meu site, em algum lugar de destaque do meu site, eu vou conseguir estar alavancando muito mais as minhas vendas. E fica claro para nós os períodos que a gente para com mídia de branding, como é que performa a nossa mídia de performance. Então, a dica final que eu dou é observe como um todo a sua estratégia de marketing digital. Apesar de a gente precisar olhar individualmente todos os nossos canais que a gente está trabalhando para otimizar resultado, para ver quais são as iniciativas individuais de cada uma que vendem mais, a gente precisa analisar o resultado como um todo. A gente precisa colocar branding dentro da nossa performance e ir no final das contas analisar o resultado que vai ser só um para o varejista. Obrigado, Tomás. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado. Este foi o Observatório do E-Commerce Brasil. Até a próxima edição.